O que vocês querem ver? 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 Esse cara tá falando do sentimento que eu tenho, meu parceiro, quer né? E volta a ver com as minhas marcas? Tá ligado, mano, eu vou te ensino. Batu agora porque eu não rego, eu tô avançado no mano. Vê que é princesa, e você não vai ficar um gírio. Esse é o... É rima de biologia, só que eu chamo aqui de cantifaria. Tudo bem, eu não falo de caminhada, eu não venho falar e eu não entendo hipocrisia. Só que eu te ensino, na igualização, vou dar uma trajeta, perante aqui o público. Tudo bem, eu não vou pegar pra você, eu não trago na sua, não, 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 não. Vai ser muito fraco, fruta, pra que você não pude a suído. Tudo bem, eu vou dar uma luz e eu tô me aplaudindo. Tem que aguardar a gente agora, aqui na jornada. Muitos estão já faltando, eu não lembro da hipocada. Ah, tudo bem, só que agora eu vou te ensino e tá uma parada. Eu mano aqui na outra, eu vou te ensino e 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 vou te ensino. Agora que eu vou falando pra você, eu mano, aqui nessa barada, sem agressividade. Porque um dia, em 2017, eu também já fui o tio da minha cidade. Mas ainda nesse dia, eu não ganhei nem o clima. Se fosse bom, eu não sabia, eu vou dar cima. Vai ser muito fraco, 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 fraco. Eu falo pra você, só você não entendeu. Mas agora eu vou levar que você te fudeu. Se liga meu parceiro, pra mim você é arrumado. Nem tem calada, rimão pra cá, ele ficou calado. Não sou a lada, se liga pra mim, vacilou. Então rimão, o resto, 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 o resto. Ah, tudo bem, meu lado, eu chego aqui. Mandando pra você que eu sei evoluir. Não é mais ruim, pra não ser com nossa atividade. Eu mandei o resto, o resto e eu passei minha mensagem. Você não olha pra bola do ano e fala que é função. Então vai tomar no cu, que o verso já seduz. Já não vale o zuleiro, só dissipa até o duz.